Quando eu cheguei na igreja, lá no mundo, diziam pra mim que eu não valia o que comia. Cheguei na igreja, Jesus me aceitou. Com um ano de crente, eu tava num culto, igrejinha pequena. Um pregador olhou pra mim e disse, Pento, fica de pé. É, eu no meio da tua multidão. Deus tá me dizendo que vai te levar por este planeta. E tu vai ser uma tocha na mão dele. E vidas vão ser restauradas quando ele te usar. É bonito, é bom. Mas eu morava dentro da cana. Numa igrejinha do canavial. Foi tão sério. Que com três dias depois, um grupo de crente foi na minha casa. Preocupado pra eu não perder a fé e decepcionar-me. Ele me disse, Pento. A gente gosta tanto de ti. Que viemos te dar um conselho. Qual é o conselho, meus irmãos? Crentes. Não acreditam naquilo que o profeta falou, não. Ele errou o alvo. Mas por quê? Porque tu tem três grandes defeitos. Se Deus quiser te usar, vai ser impossível. Então quais são os meus defeitos? Tu é pobre demais, Bento. Tu é analfabeto. E pra piorar, você é preto. E eles tinham razão, Pastor. Eu peguei meus sonhos. E joguei na gaveta aquela noite e não dormi mais. No outro dia eu disse, eu vou orar meia hora. E vou voltar pro futebol. Dobrei o joelho oito horas da manhã, não consegui mais levantar. Quatro horas da tarde eu me levantei em meio às lágrimas. Quando eu saí da igrejinha que fui pra casa. Um jovem vem correndo. Geno, Val, Geno, Geno. Vai no posto médico. O que é que houve, filho? A tua filha saiu às pressas, passando mal. Eu corri pro posto médico. Quando eu cheguei, o médico olhou pra mim. E disse, eu fiz o que pude. Mas a sua menina já deu entrada em óbito. Leve ela pra casa. E prepara o funeral que não tem mais jeito. A minha esposa se acabando de chorar. Eu peguei a criança. De nove anos. E fiz a volta. E fui pra casa. Quando eu fui entrar pra rua que dava pra minha casa. O Espírito Santo falou aqui dentro. Vai pra casa fazer o que? Vá pra onde você tava orando. Que eu vou te mostrar. Que eu não dependo da opinião do homem pra fazer o que eu quero. Eu não dependo da razão do homem pra fazer o que eu prometo. Vai pra lá. Eu passei direto. Foram dizer o médico. Ele tá doido. Foi pra igreja. Quando eu cheguei na igreja. Caí com a criança na frente do púlpito. E gritei. Acabou. 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 Quando eu gritei. Aí a voz de Deus entrou no santuário. E Deus começou a dizer. Fui eu que te trouxe aqui. Eu conheço a tua história. E a tua fé. Eu sei quanto tem sido fiel a mim. E eu te trouxe aqui. Pra te dizer que a promessa ainda tá de pé. Fui eu que te tirei do munduro. E vou te fazer sentar entre os príncipes. E pra você saber quem sou eu. Olha o que eu tô fazendo. Quando ele disse assim. A menina deu um pulo no meio da igreja. Pai. 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 Que que tá acontecendo? Ele ressuscitou. E o melhor que eu tenho pra te dizer. Você que tem promessa. Permaneça fiel. Porque eu não precisei da jeitinho não. Eu não precisei colocar lente de contato. Não precisei da escova no cabelo. Não precisei usar terno do 007. Não precisei. E a melhor notícia. É que eu ainda continuo pobre. Sou semanalfabeto. E ainda continuo preto. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Pai. Seu app de vídeos curtos.